Água corre sobre a pedra, fio que descarrega Nem todo ouro douro apele, nem toda luz é veloz Todo verde é transparente e treme ao vento O dia alto bate palma, cai a noite esconde a voz Seu pai era bandido, mas você apareceu Seu pai era bandido, mas você apareceu Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Água corre sobre a pedra, fio que descarrega Nem todo ouro douro apele, nem toda luz é veloz Todo verde é transparente e treme ao vento O dia alto bate palma, cai a noite esconde a voz Seu pai era bandido, mas você apareceu Seu pai era bandido, mas você apareceu Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só Nunca é de uma vez, nunca mais uma coisa só